Música Que nós no momento ainda não estamos com coro, mas em respeito a vocês que se fizeram presente no horário pré-determinado, nós vamos abrir, mas a vereadora Celita, que é a relatora dessa subcomissão, comissão especial, para analisar esse projeto de lei, já está chegando, e vamos ser o mais sucinta possível, porque na verdade nós estamos fazendo isso por um cumprimento regimental do que diz o regime desta casa e tudo o que envolve as leis. Audiência pública. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial para tratar do projeto de lei complementar 8916-2019, convida para audiência pública no plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria para discutir a alteração do inciso 2º do artigo 23º da Lei Municipal nº 4696, de 22 de setembro de 2003, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal, institui o respectivo quadro de cargos e da outras providências, que será realizada em 29 de agosto de 2019, quinta-feira, às 10 horas e 30 minutos. Esse documento foi assinado pela doutora Cida, que é a presidente, eu sou a vice-presidente da casa e presidente desta comissão especial. Nós estamos aqui hoje para ouvir de vocês o que vocês podem dizer, concordam, não concordam, que não acham que esse projeto de lei que partiu do executivo vai vir em benefício a vocês, por isso a gente convidou também a Secretaria Municipal de Educação, que aqui se faz presente com a superintendente Gisele e com a superintendente Solaine. E também o Conselho Municipal de... Deu um branco agora, Solaine. O Conselho Municipal de Educação, com a professora Luciene, que aqui também, a lei de representar o Conselho Municipal, representa a escola Intendente Manoel Ribas, porque é uma das escolas que pode e vai, dependendo só de vocês, né, claro, ser contemplada com essa lei. O que que altera o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 36 da lei municipal anterior? A lei municipal, esse foi uma provocação que o executivo mandou para essa casa. E para nós podermos botar em plenário para votação, ser aprovado, nós precisamos que vocês nos passem, se é de interesse da categoria, essa alteração. A lei anterior, essa lei anterior, a 4696, contemplava com cinco horas de regime especial de trabalho apenas as escolas de educação infantil. Então, todo professor que estava lotado numa escola de educação infantil, que tinha uma turma de educação infantil de turno integral, automaticamente, pela lei, já era amparado em receber essa RET. Agora, com o andar e o crescimento na nossa demanda de educação infantil, as nossas escolas de ensino fundamental também passaram a ter educação, turmas de educação infantil. E dentre essas turmas, lá no Aracia, eu caso, no Maria de Lourdes, eu caso, no Bandeira Medina, no Intendente Manuel Ribas, eu caso, no Edi, Maia Bertóia, eu caso. pode-me passar o nome de todas as escolas que foram convidadas. E isso tudo partiu exatamente de um pedido de informação da escola Edi Maia Bertóia. Porque a escola Edi Maia Bertóia tem, se eu não me engano, Solaine, três turmas de turno integral da educação infantil. E elas não estavam recebendo enquanto que as professoras de turno da educação infantil da EMEI, Nosso Lar, que é bem na frente, recebiam normalmente. E aí, a resposta que eu recebi da Secretaria de Educação é que a escola Edi Maia Bertóia e as demais escolas não estavam contempladas na lei. Então, a gente fez uma provocação ao Executivo porque não consideramos justo uma professora lá da Silvana ficar o dia inteiro na sua turma de educação infantil e não receber essas cinco horas. Enquanto que a professora da educação infantil ali da Maringá fica o dia inteiro recebendo essas cinco horas. Não tem diferenciação. O mesmo trabalho que a professora da escola da educação infantil está fazendo é o mesmo trabalho que os professores de vocês também estão fazendo. E aí, como essas leis só podem partir do Executivo, porque é uma lei que mexe na parte orçamentária do município, nós, enquanto legisladora, não podemos fazer a lei, nós podemos provocar o Executivo e sugerir a lei. Aí o Executivo sugeriu a lei aonde faz exatamente essa alteração. e aí passa a ser a lei passa a ter a seguinte redação. Quando estiver atuando em escola de educação infantil ou em escola de ensino fundamental com classe de educação infantil de turno integral e de acordo com a necessidade for solicitada e autorizada sua permanência no intervalo do meio-dia ou após final da jornada de trabalho do turno da tarde pela Secretaria Municipal de Educação RET de 5 horas. Seja bem-vinda. Outra escola também que está na mesma luta. E as escolas que nós encontramos e que aí a nossa secretária fez a pesquisa e fez o levantamento, nós encontramos a escola Aracim Barreto Sáquez que tem turma de educação infantil de turno integral, a escola Edima e Abertóia que também que foi por onde tudo começou, a escola João da Maia Braga também tem e que infelizmente não está presente aqui, a escola Renato Noxilme que agora se encontra aqui, a escola Sérgio Lopes que não veio, a escola Maria de Lourdes Bandeira Medina e a intendente Mandeu Rivas. Maria de Lourdes Castro, desculpa, são as escolas que estão passando por esse mesmo entrave, salientando que já nós temos professora Gisele e professora Solaine um precedente de uma escola que já recebe, já temos um precedente, então nós não estamos fazendo nada contra a lei. Se já existe uma escola de ensino fundamental que já é contemplada, então vamos estender esse benefício a todas as escolas que assim trabalham. E aí como trâmite legal destas, desse procedimento, primeiro, foi feita uma reunião com a Secretaria de Educação para conversarmos sobre essa lei. Foi feita uma reunião com o Conselho Municipal de Educação, foi feita uma reunião com o Sindicato Municipal dos Professores. Então todos os órgãos que são envolvidos na alteração dessa lei foram ouvidos. Mas o trâmite é uma audiência pública. E quem tem que vir nessa audiência pública? As pessoas interessadas. Por isso foi feito o convite e não a convocação, porque nós não temos o poder de convocar vocês para reunião nenhuma. Mas sem essa audiência pública nós não poderíamos deliberar e fazer o relatório final dizendo que esta comissão essa comissão especial aprova e defende a mudança a alteração nesse regime de trabalho dos nossos professores. Por isso nós estamos aqui hoje e eu abro a palavra a vocês para ouvir de vocês qual a manifestação de vocês referente a essa mudança essa alteração porque a lei é bem clara é um projeto complementar que altera o projeto original 46 96 que olham bem naquela época não existia essa necessidade ela é de 2003 então não existia naquela época nós não tínhamos nem escola de educação infantil nós tínhamos creche então a lei foi feita e a creche naquela época ela não era de responsabilidade da secretaria de educação e sim da secretaria de assistência então não é naquela época era assistência bem-estar social agora mudou o nome então não era de competência nossa legislar nossa eu quero dizer magistério secretaria de educação não era de competência nossa legislar sobre as creches e sim da secretaria onde a creche estava inserida então eu gostaria de ouvir vocês não é Silvana que se tu não não sai na TV Câmara nós precisamos que eu não sei está funcionando isso aqui bom dia então a todos eu faço uma referência especial a vereadora Anussin que é vice-presidente desta casa e eu estou falando então em nome da escola Maria de Lourdes Ramos Castro a escola ela iniciou seu funcionamento em 2017 em 2016 no ato da entrega que foi em 21 de dezembro de 2016 foi feito todo um planejamento desta escola para a oferta das modalidades de ensino na época então nós fizemos juntamente com a secretaria de educação o plano de lotação da escola e também o projeto político-pedagógico onde contemplava a educação infantil então desde 2017 nós estamos atendendo aproximadamente 200 estudantes de educação infantil nestes dois anos e meio porque nós estamos agora em setembro nós temos o atendimento de creche a partir de dois anos até a pré escola B que é até os cinco anos então é nessa faixa etária de dois a cinco anos naqueles casos mais especiais e esta oferta que a escola Maria de Lourdes Ramos Castro ela faz na comunidade onde ela está inserida sempre teve autorização da secretaria de educação então desde 2017 que nós estamos formalizando a secretaria de educação a solicitação das cinco horas que contemplasse os professores que estão na atuação dessa modalidade de ensino as crianças que tem mais dificuldades que são vulneráveis socialmente dentro da dimensão econômica familiar a escola tem atendido em turno integral então nós temos toda uma série de comprovações dos professores dos pais de estagiários que a escola oferta o ensino então esta mudança desta lei ela vem contemplar um trabalho que está sendo realizado na escola e é um trabalho que todas nós sabemos inclusive Lucy vocês que acompanham muito nós sabemos as realidades que estão nas nossas escolas o quanto nós ficamos não só com as crianças em horário de turno integral mas que a gente fica lá no final do turno a gente cansa de ficar até as 18 horas muitas vezes ter que ligar para o conselho tutelar porque não aparece absolutamente ninguém para buscar as crianças são vários fatores que vem realmente justificar a alteração dessa lei nós temos dentro de uma escola de ensino fundamental uma escola de educação infantil então mais do que merecido aqueles professores nós sabemos desta desta situação que no próprio município até porque até 2016 nós tínhamos um decreto que esse decreto a gente não consegue não conseguiu ter acesso mas existia um um decreto onde concedia o direito do professor que estivesse em escola de ensino fundamental e atender a educação infantil ter a vantagem da RET de 5 horas isso eu lembro porque na época nós acompanhávamos e até porque hoje nós temos lá na escola Sérgio Lopes nós temos os professores que recebem as 5 horas de regime especial de trabalho semanal então existia uma regulamentação não existia nada que fosse ilegal então existia toda uma regulamentação então por esse motivo que nós insistimos muito formalizamos e também consideramos que o município tinha a partir de 2019 que ampliar as vagas de educação infantil para atender uma das metas do plano nacional de educação como não nós não tínhamos as condições de termos as creches para atender essa demanda automaticamente a própria gestão da educação na época ampliou nas escolas de ensino fundamental então nós estamos aqui para na verdade reafirmar esta necessidade eu acho não só necessidade mas a valorização do professor do professor quando ele faz todo esse trabalho e mediante toda a realidade o contexto da educação ele é municipal ele é desfavorecido então nós estamos reafirmando o nosso trabalho lá na escola Maria de Lourdes Amos Castro reafirmando o trabalho de cada professor a qualidade do atendimento que nós estamos tentando a gente muitas vezes não consegue mas a gente tenta atender a nossa comunidade com qualidade na educação e dizer que nós estamos aqui eu e a professora Dani em nome do quadro funcional de todos os professores da escola dizendo que realmente vereadora Luci esta lei ela vai não só garantir uma vantagem por direito que os nossos professores têm mas também vai valorizar ainda mais os nossos professores então eu quero agradecer a gente tem formalizado vários vários memorandos da Secretaria de Educação desde 2017 e tentando essa vantagem para os professores eu agradeço obrigada professora Silvana pelas suas considerações a professora Selita que é a nossa relatora deste projeto de lei está presente agora estamos com coro podemos sair daqui agora dizendo a lei vai ser aprovada porque nós somos três e precisamos da maioria para poder aprovar uma lei e a professora Selita agora está aqui obrigada pela presença eu peço cumprimento cumprimento a todos e todas parabenizar este momento maravilhoso dizer que é dessa forma dessa maneira a professora Silvana e demais colegas é que nós construímos uma educação melhor estava acompanhando Dom Hélio numa atividade estávamos lá na escola Zulânia e realmente pedir escusas mas estou aqui para colaborar então bom dia colegas bom dia professora Solane professora Gisele professora Silvana professora Ana professora Andréia e as demais colegas eu falo aqui em nome do Conselho Municipal da Educação e também em nome da escola Intendente Manuel Ribas então nós enquanto Conselho estamos acompanhando a trajetória das escolas em função da legalização dos planos políticos pedagógicos e da organização dos colegas nas escolas então conforme a professora Silvana falou anteriormente em 2006 houve uma demanda bem grande da inclusão da educação infantil nas escolas municipais onde hoje a gente visita as escolas nós temos escolas de ensino fundamental com umas turmas bem avançadas na educação infantil tem escolas como a Aracy que a gente tem visitado onde a questão que foi levantado para nós foi a questão dos supervisores que na educação infantil dentro das EMF não existe supervisor da educação infantil isso é também em função da legalização dessa demanda e o que a gente tem visto assim na prática nós enquanto educadores precisamos dar um olhar mais significativo para a educação infantil dentro das nossas escolas porque no nosso entendimento existe uma demanda muito grande de compra de vagas então em torno de 4 milhões e meio está sendo investido em escolas em compra de vagas e nós entendemos que muitas vezes a condição do atendimento dessas escolas não se compara a nossa da rede municipal porque nós temos muitos colegas qualificados temos um quadro de doutores e de mestres em educação que não se compara com as pessoas que têm a compra de vagas então a gente tem discutido muito no ministério público a ampliação das nossas escolas a ampliação da demanda da educação infantil dentro das nossas escolas e principalmente a gente ir diminuindo ou anulando a compra de vagas e aquelas ainda que tem conveniamento municipalização isso a gente tem falado bastante e o que que eu tenho dito para a professora Lucy a gente tem que chamar professores sim foram chamados 400 professores professora Solaine uma demanda muito grande mas porque muita gente está se aposentando nós estamos num período de transição que a gente olha as nossas colegas e vê que a maioria é nova a gente não conhece mais as colegas no meu tempo e no tempo da professora Silvana da professora Solaine a gente conhecia todas as colegas hoje a gente não conhece mais então a gente apesar de ter anos em educação no meu caso 34 anos acho que ainda nós estamos colaborando com a educação porque a gente ainda faz a diferença apesar da nossa idade e da nossa trajetória dos nossos anos de serviço público e isso me faz hoje falar em nome da escola e em nome do conselho municipal da educação então eu tenho dito assim a gente chama professor mas esquece de regularizar quem está na prática então hoje a demanda da educação infantil ela bate na nossa porta como uma demanda que não tem reversão porque a educação infantil é a primeira etapa da educação nacional e o município cabe a nós assumir essa demanda e nada mais justo que a gente qualifique aqueles que estão trabalhando aqueles que estão na prática e aqueles que têm direito ao que já já realizam então no nosso entendimento tanto de conselho quanto de escola nós implantamos na nossa escola o turno integral por quê? porque a comunidade ela é vulnerável é melhor que o aluno esteja dentro das nossas escolas do que em casa sofrendo abuso negligência e outras esferas de atendimento então na nossa escola nós temos turno integral professora Celita e professora Lucy do pré ao quarto ano e entendemos que em função da nossa comunidade que é no distrito de Santo Antão de vulnerabilidade social de sérias questões de comunidade a gente está pronto para o ano de 2020 implantar o turno integral em toda a escola e essa é uma demanda da comunidade é uma demanda de prática que a gente tem enquanto educador e principalmente de sentir que a gente só faz a transformação social quando a gente entende o que acontece nas casas então não adianta a gente só ficar dentro da escola porque a gente tem uma demanda bem grande de problemas fora da nossa escola e ou a gente abarca um olhar diferenciado de educador e da educação ou a gente fica refém das comunidades então para nós é muito importante este momento de dizer de que todas as alterações no nosso plano e na nossa prática vem da demanda que vem surgindo da realidade das nossas escolas e eu sou favorável e a professora se pergunta o conselho não vai contra de hipótese alguma o conselho só vai em benefício da educação e da qualidade dos nossos educadores muito obrigada obrigada professora Luciane mais algumas considerações secretaria de educação é que se tu não falar não sai na gravação da TV Câmara então bom dia a todos bom dia a Celita vereadora Celita vereadora Luci aos diretores presentes colegas a Gi colega de batalha de luta em termos de secretaria eu iniciaria dizendo que ótimo que a gente está aqui junto vários segmentos envolvidos e tendo um olhar cuidadoso para a educação a gente sabe que muitas vezes os teus desejos os teus anseios o que tu espera e o que tu planeja para a educação nem sempre é muito fácil exige uma demanda muito grande de trabalho de espera de busca de luta de batalhar de mas o que que é muito importante é nós estarmos todos enguídos deste propósito não é deste grande propósito que é o que nos move que é o que nos coloca em ação sem ele oi não tem porquê então o que que é importante depois de dizer disso tudo né dessa importância de estarmos juntos aqui incluídos nesse processo quando nós iniciamos o trabalho eu principalmente afastada dez anos onze anos da rede a minha realidade de rede antes quando eu estava eu fazia sozinha o PLP e era no RH e tinha mais duas três pessoas e tu sabia de tudo dominava todo o quadro perguntavam até cargo horário eu sabia até a cargo horário dos professores nas escolas perguntam se hoje eu tenho esse alcance não tem a rede está nova graças a Deus então assim o que que é muito importante muito importante o critério quantidade e o critério qualidade e daí quando a gente chegou a gente foi fazendo um diagnóstico né para essa realidade nova que nós não tínhamos conhecimento principalmente eu fazendo o quadro de lotação e a gente foi percebendo meu Deus a educação infantil o quanto ampliou o quanto o quanto e o diagnóstico passou pelo nosso olhar e passou pelo olhar das escolas pelas direções pelos professores e o que que nós olhamos como educação infantil nas escolas nas emefs não tem esse olhar e ouvimos e tivemos a informação de que tinha um documento que regulava e tivemos que tinha uma escola que tinha o RET de 5 horas ai como é que se junta isso como é que lida com tudo isso e fomos atrás do documento e não conseguimos esse documento não tivemos esse documento o que que se faz agora tem que ir adiante tem que correr atrás e em fevereiro de 2017 que é o primeiro ano 18 o 17 é um temporal até tu te apropriar até até então realmente 17 o que o que que veio de pontual o supervisor que vocês trouxeram para a educação infantil em escolas em escolas de ensino fundamental e o RET de 5 horas para as crianças porque lá sim porque cá não não tem como como customiza isso vamos nos juntar para dar conta disso e ai elaboramos documento as escolas conosco nos cobrando nos pedindo nós também fazendo o encaminhamento dessas duas dimensões pontualmente o RET de 5 horas para a EMF com a educação infantil e o supervisor para as escolas com a educação infantil na EMF definimos critérios para o supervisor definimos critérios para o RET de 5 horas também e assim encaminhamos documento para a gestão e a gestão posteriormente para impacto e volta para cá e volta para lá então assim neste momento a gente hoje quando sinalizou que viria para cá para a audiência a gente pensou é uma parada bem interessante porque a gente sabe que está chegando num ponto idealizado que tem o que um ano e meio quase dois de processo sim sim tu queria ter tido antes ai tu escuta a escola ai como dá conta disso tu como então este está fechando hoje graças está fechando hoje e vamos agora continuar a nossa missão juntos pela questão do supervisor para a educação para a EMEF com a educação infantil que definimos critérios deixa eu puxar minha memória que isso já tem um tempo já tem mais de ano escolas até com 200 alunos 20 horas para supervisão na educação infantil em EMEF e de 201 a 399 ou a 400 agora não vou me lembrar mas 400 deve ser para a EMEF com educação infantil com esse número de alunos 40 horas de supervisão por quê? porque tu sabe que precisa tem que ter esse olhar tem que ter nós temos quando fizemos o encaminhamento em fevereiro do ano passado o supervisor foi em março nós tínhamos quatro escolas duas para supervisor de 20 horas e duas para supervisor de 40 horas Maria de Lourdes 40 horas Araci Barreto Sacks 40 horas é as duas de cá e as duas de lá e Edimaia e Adelmo 20 horas regionalizando e Renato agora Renato Renato ampliou na época na época quando nós fizemos o pedido não estava no critério então foi oi? 2018 março de 18 é então vocês estão sim eu não me lembro agora então foi 17 então o RET foi 17 o supervisor que foi em março de 18 está certo está certo eu lembro bem porque são as quatro que nós fizemos pesquisa só que assim o que nós fizemos no documento no documento nós colocamos o seguinte que naquele momento tinha que ser feito um impacto financeiro tudo é impactado naquele momento estava sendo feito o impacto para quatro escolas mas no documento nós escrevemos que isso deveria ser ampliado esse encaminhamento considerando o ingresso de escolas ampliando o número de alunos para a demanda de 20 ou 40 horas então as escolas que virão depois porque se você engessasse o documento com as quatro deu as quatro e deu não tem que deixar a possibilidade de inclusão então para nós é muito vitorioso ter esse momento porque a gente se junta para dar conta de e que bom que a gente está podendo fazer isso então a gente é extremamente super ao quadrado a favor de que a gente consiga homologar o nosso processo a nossa caminhada nesse item isso obrigada professora Solaine mais alguma professora gostaria de se manifestar bom como eu disse seria mais o formal porque a gente já sabia que todas nós estaríamos a favor desse desse projeto complementar agora nós vamos partir para a parte mais do encerramento que pela plenária a plenária está 100% isso é bom a gente registrar até para ficar registrado nas nossas gravações até para a professora Celita quando for fazer o relatório colocar o relatório no relatório que 100% da comunidade é envolvida secretaria de educação as escolas conselho municipal de educação o próprio sindicato que veio antes também é a favor então não tem por que a gente continuar amarrando alguma coisa vamos agora finalmente encaminhar o relatório para os devidos trâmites e com certeza vai para o plenário aonde os 21 vereadores antes nós vamos abrir o espaço de 15 dias que é para aquele vereador que quiser fazer alguma emenda nesta acredito eu que não teria nenhuma emenda pelo que a gente já tem conversado com os nossos colegas a lei contempla o que a gente está buscando então acredito mas é que formalmente a gente precisa fazer isso então depois de encerrar esse espaço nós temos uma resposta ainda a receber qual seria qual seria até porque as gurias estão aqui já a gente já só que você tem que mandar no papel tá gurias porque tem que ficar registrado qual seria o pedido da informação a gente quer não quer usar óculos mas precisa assunto solicitação de informação respeito de professores atuantes em escolas municipais de ensino fundamental com classe de educação infantil em turno integral destino procedência da quebrança de vereadores solicitação através do presente a vereadora que subscreve requer que seja encaminhado ao executivo municipal pedido de informação sobre quais escolas municipais de ensino fundamental com classe de educação infantil em turno integral possui professores atuando no intervalo do meio dia ou após o final da jornada de trabalho do turno da tarde deve estar então nós já vamos aqui passou por ti então nós já vamos estar saindo daqui agora e buscando buscando porque no momento em que chegou esse no momento em que chegou aqui encerra todo o trâmite aí só tem que esperar os 15 dias regularmentares para algum vereador se desejar fazer alguma emenda alguma sugestão poder fazer nós acreditamos que não existirá nada e aí fica o convite que nós nos comprometemos a comunicar a secretaria de educação e as escolas o dia da votação na casa para juntos nós comemorarmos mais uma grande conquista do nosso magistério municipal obrigada pela presença de todos vocês passo as considerações para a professora selita antes de encerrar essa nossa audiência pública acredito que enquanto educadores educadoras nós só temos a comemorar e agradecer as oportunidades e como eu coloquei na minha chegada eu estava na escola Zulânia acompanhando Dom Hélio numa visita na comunidade foi me solicitado o acompanhamento infelizmente batendo com os horários aqui mas eu não podia deixar de mas estar numa escola municipal infantil e sabendo que duas estarão nos próximos um período bem breve sendo inauguradas e com estas contextualizações feitas e elencadas por todas as senhoras autoridades neste tema só nos fazem acreditar que nós somos veteranas sim professora conselheira do conselho municipal professora Luciane mas nós temos uma bagagem e lá na escola Zulânia eu vi muitas meninas meninas e eu segurei na mão de uma delas e disse aproveite bem este momento e estas emoções porque daqui a 30 anos as emoções e as alegrias serão as mesmas porque nós vivemos a educação e na educação e apesar de tantas dificuldades que nós sabemos que vivemos e que estamos enfrentando em momento algum minha prova está aqui a vereadora Luci é uma entusiasta também na educação ontem nós passamos o dia debatendo temas muito relevantes nós somos entusiastas nós aqui vocês estão tirando um tempo muito precioso do trabalho e da vida de vocês para juntas buscarmos legalmente resolver a vida do futuro das nossas professoras e são professoras que trabalham se dedicam e merecem total carinho total consideração e total respeito de quem gesta e de quem está atuando nas turmas então agradeço a oportunidade de estar nesta comissão fomos eleitos pelos nossos pares mas tratando essa educação nós não podíamos nós não podemos nos furtar de lutar de trabalhar e buscar melhorias buscar condições para que as nossas professoras em especial da educação infantil porque esta é a base esta é a base e sabemos que quanto menor é o tamanho deles e a idade maior é o nosso empenho maior a graduação maior esforço maior trabalho então vamos encerrar com muito carinho com muito respeito este trabalho e certamente no dia da votação as senhoras estarão aqui para juntas nos abraçarmos de forma solidária cortês e profissional obrigada bom colegas eu aproveito também para justificar a ausência da nossa colega vereadora pastora Lorena que apresentou um atestado médico que está impossibilitada por questão de saúde e eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês agradecer a Luciana agradecer a Silvana a Dani a Ana a Aline a Andréa a Solaine e a Gi por estarem aqui hoje porque esta não é uma vitória minha esta não é uma vitória da vereadora Silita esta não é uma vitória do governo esta é uma vitória de todos nós que trabalhamos pela educação e quando me lancei nessa difícil tarefa de estar aqui com certeza a minha única bandeira era a educação vem por contrapartida algumas outras coisas vem pelo caminho mas tudo que envolvia a educação e eu lembro Silvana do dia que saiu o resultado das eleições e que tu estavas ainda como secretária eu entrei na secretaria de educação depois que passou a minha licença e tu disse tu estás muito bem e eu disse para ti eu estou realizando um sonho meu e um sonho de todo o magistério que é realmente ter aqui nessa casa alguém que representa eu sei que a professora Selita representa a educação também mas ela vem de uma esfera estadual e eu como todas vocês que estão aqui agora viemos de uma esfera municipal e o município a educação municipal precisava sim de alguém que não olhasse cores partidárias que se tiver que vamos dizer assim e contra a decisão de governo iremos se tiver que apoiar a decisão de governo iremos desde que essas decisões venham em benefício a nossa educação eu considero para todas vocês com a minha missão cumprida porque quando entrei para cá eu disse lá dentro da Secretaria de Educação eu tenho duas missões que é o projeto das normas de convivência e da justiça restaurativa e esse foi aprovado mas consequentemente através desse vem tantos outros tantos outros que envolvem especificamente a educação eu digo os outros são brinde os outros são brinde mas eu saio daqui hoje de alma lavada e realizada por ter dado mais um passo na não só na educação de qualidade mas na valorização dos nossos colegas porque colegas valorizados com certeza trabalharão com maior entusiasmo em prol não meu não de vocês mas em prol de quem precisa de nós que são essas crianças e esses adolescentes obrigada pela presença de todos vocês e declaro encerrada a presente sessão aliás audiência pública com a certeza que sairemos daqui com mais um avanço para nossos professores municipais muito obrigado e aí Tchau.